Bom dia a todos, sejam bem-vindos à sessão itinerante da Assembleia Legislativa em Lages, na Serra Catarinense. Sou o Márcio Machado, presidente da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, antes posto e antes de iniciarmos a nossa reunião ordinária, eu coloco em votação a ata da quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa, em votação, bem como a ata da primeira reunião conjunta com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Coloco em votação os deputados, que já receberam a ata em seus gabinetes, os deputados concordam, permaneçam como estão. Antes de continuarmos, quero agradecer a presença de todos, em nome do meu pai, Vanduíro Machado, muito obrigado. Em nome do meu pai, levante a mão, pai. Ali, olha. Saúde, palmas aí, meu pai. Representa a resiliência de muitas pessoas para chegarem aos seus objetivos e vencerem obstáculos. Eu quero cumprimentar os estudantes do CEDUP, sejam bem-vindos. Espero que toque um dia no coração de vocês, também representarem o nosso povo, seja no Legislativo, no Executivo ou no Judiciário, para que a gente possa mudar a sociedade, transformando vidas. Então, antes do exposto, eu vou dar início e orientando a todos o que é uma comissão. Uma comissão é quando um projeto de lei é apresentado, ele passa pelas comissões de Constituição e Justiça para poder determinar se tem legalidade ou inconstitucionalidade. Então, é o primeiro controle de constitucionalidade. Daí, passa pela comissão de Finanças e vai tramitando os projetos. Quero agradecer ao deputado Oscar Gutz, deputado Lucas Neves, Lajiano, meu vice-presidente e deputado Fernando Krelin, de Joinville, deputado Jair Minotto. Minotto, obrigado pela presença e nós vamos dar continuidade à nossa reunião. Eu vou colocar em votação e vou pedir para o deputado Fernando Krelin para relatar o projeto 226 de 2024, de autoria do deputado Mário Mota. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os presentes. Em nome do seu Vanduí, que orgulho, né, Marcio? O paizão está aqui, isso realmente é um momento marcante e especial na vida de cada um de nós. É a primeira vez que eu vejo um pai ser mais novo que o filho. Parabéns. Seria o relator da matéria do deputado Marquito, seria a relatoria dele, então faria a relatoria DOC. PL 02-26-2024, autoria do deputado Mário Mota, que declara de utilidade pública a Associação Irmãos, DAMF, Animais de Assistência e Terapia, a SINDAF, com sede no município de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Sendo assim, senhor presidente, direto ao voto, voto pela aprovação da matéria do projeto de Lei 02-26-2024. Obrigado, deputado Fernando. Essa entidade é uma entidade de grande importância, sempre participam das atividades da comissão, como o segundo fórum que aconteceu de proteção e defesa dos animais lá na Assembleia Legislativa. Eu coloco em votação o projeto de lei, os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu tenho um projeto também... Nós temos um projeto também do deputado Fabiano da Luz, quem vai relatar vai ser o deputado Lucas Neves. Por favor, deputado Lucas Neves, projeto 388 do corrente ano. Obrigado. Senhor presidente, de acordo com o relatório do deputado Fabiano da Luz, ao PL 388 de 2024, de autoria do deputado-delegado Egídio, que declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de São Lourenço do Oeste e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, consolida os atos normativos que concedem o título de cidadão, aliás, o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O relator, deputado Fabiano da Luz, senhor presidente, está solicitando diligência ao autor. Então, pedido de diligência ao autor por parte do relator, deputado Fabiano da Luz. Obrigado, deputado Lucas Neves. Coloco em votação, então, pedido de diligências ao projeto de lei 386 de 2024. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Eu tenho um projeto que está na minha relatoria, projeto de lei nº 386. O que foi aprovado foi o 388, para diligências. Projeto em minha relatoria, 386 de 2024, deputado José Milton Schaeffer, que institui o Dia Estadual do Médico Veterinário, analisando o projeto de lei, nobres deputados. Eu entendo também pela aprovação, pela importância do médico veterinário. E eu quero colocar, então, em votação o projeto. Os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovados. Nós temos também um projeto de lei, que está na labra da relatoria do deputado Fernando Krelin, deputado de projeto de lei 259 de 2021, de minha autoria, que altera o Fundo Estadual de Sanidade Animal, acrescentando a indenização, por meio de recursos oriundos desse fundo, aos animais abatidos pelo Leão Baio. Então, passa a palavra ao deputado Fernando Krelin. Relatório de voto ao projeto de lei 0259 de 2021, deputado autor, deputado Márcio Machado, que altera a lei complementar nº 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências, para acrescentar a indenização, por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Sanidade Animal, fundeza, o abate dos animais por Leão Baio. Diretamente ao voto da análise dos autos, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 91B do Regimento Interno deste Parlamento, constato que o projeto, ora analisado, está em consonância com a legislação vigente e atende o interesse público, porquanto visa a proteção da fauna local e a compensação dos prejuízos sofridos por produtores rurais catarinenses, devido ao abate dos animais por Leão Baio. Antes posto no fulcro do artigo 144 do Regimento Interno, voto no âmbito deste colegiado pela aprovação do projeto de lei nº 0259 de 2021, nos termos da emenda substitutiva global da CCJ. Esse é o voto, senhor presidente. Nobres deputados, coloco em discussão o projeto Hora em Tela. Só para ressaltar, esse projeto é um projeto de grande relevância. Nós temos duas linhas de ação. Uma linha de ação que é a proteção de um animal extraordinário, que é a onça parda ou o puma, que nós conhecemos como leão baio. O que acontece? Esse animal é um animal que não é, ele não ataca o ser humano, só em casos extremos, quando ele vai proteger a prole, os seus cílios. Então, o animal, nós vamos invadindo a área e, de repente, ele vai lá e mata uma ovelha. O que acontece? Alguns produtores, não são todos, vão e caçam esse animal e matam o animal. Eu já tive relatos de que a pata do leão baio, quando o ser humano colocou a mão no chão, onde estava a marca da pata, a pata era maior que a mão do ser humano. Mataram e jogaram rio abaixo. Eu estava recebendo alguns vereadores de Salete, deputado Oscar Gutz, e tem um vereador que é criador de ovelha. E ele falou que um leão baio atacou. E como é que nós identificamos? Pelos rastros do animal, porque ele apresenta, então... E eu falei, você matou o leão? Ele falou, não, eu não matei. Mas os produtores da parte de cima mataram ele. Então, nós estamos, infelizmente, destruindo com animais espetaculares, que nós, essa juventude, os nossos filhos só vão vê-los ou pela internet, ou pela inteligência artificial. Então, se nós não fizermos algo urgente e proteger, nessas duas linhas, tanto o animal quanto a família, porque o cidadão foi lá, o leão baio falou, matou duas, três ovelhas. Às vezes, por raiva, ele vai lá e mata, mas é crime a caça no Brasil, salvo exceções como a questão do javali, defendida pelo deputado Lucas Neves, que apresentou um projeto importante, que nós aprovamos esse projeto. Então, só para ressaltar a importância e agradecer ao deputado Fernando Krelin pela pronta relatoria e a gente poder aprovar aqui, nesse dia tão importante, tão significativo, para mim, aqui na Serra Catarinense. Quero cumprimentar o Betão, nosso vereador eleito de Correia Pinto, seja bem-vindo a essa sessão itinerante. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Muito bom. Então, dando continuidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora convidar... nós vamos fazer agora um convite para algumas entidades apresentarem os seus respectivos trabalhos na área da proteção animal aqui na Serra Catarinense. Então, nessa linha, eu quero convidar a representante do Cisama para que venha até a tribuna para que possa apresentar um trabalho, um trabalho que nós conseguimos de forma inédita. Foi a primeira vez que o Estado de Santa Catarina aplicou recursos em castrações de cães e gatos. Nunca o Estado havia aplicado recursos para esse setor. E, através das emendas impositivas, nós conseguimos destinar... E, na legislatura passada, nós castramos 3 mil animais, isto é, 24 mil animais a menos. Se forem, todos foram fêmeas e com um ciclo de 8 animais. 24 mil deixando de sofrer, deixando de ser atropelado, deixando de ser abusado. Então, isso me orgulha muito, ser o pioneiro. Então, nessa monta, Andressa, seja muito bem-vinda e você tem 5 minutos para explanar sobre os trabalhos do Cisama. Obrigado. Obrigada, deputado Márcio. Outros presentes. Bom dia a todos. Meu nome é Andressa, sou médica veterinária no consórcio intermunicipal Terra Catarinense. Então, nós somos um consórcio hoje multifinalitário, uma das áreas de atuação na área animal, tanto na área de pequenos animais, com o projeto de controle populacional, através de empresas credenciadas, clínicas veterinárias, quanto a área de inspeção de produtos de origem animal também. Então, nós temos um programa maior, que é o de sanidade de produtos agropecuários. E, hoje, o nosso controle populacional não tem uma caixinha específica, mas faz parte desse programa maior de sanidade de produtos agropecuários. Eu acho que tem uma apresentação ali. Vai ser projetado aonde? Vou só aguardar a apresentação. Hoje, quando a gente fala de consórcio, o consórcio aqui da Serra Catarinense é composto por 18 municípios. Esses 18 municípios são os mesmos municípios associados hoje, na Amures, que é super conhecida, a nossa associação de municípios. Então, coincidentemente, e até por regionalização, enfim, o Cisama possui os mesmos 18 municípios. E todos esses municípios hoje, assim como o objetivo de criação de consórcio, é a gente resolver problemas comuns a esses municípios consorciados. Então, quando a gente fala de pequenos animais e controle populacional, hoje a gente tem os 18 municípios participantes do nosso projeto. O nosso projeto, em 2018, recebemos de boa parte dos municípios, de 18 municípios consorciados, a gente tinha ao menos 10, 12, 15 municípios reclamando da quantidade de animais na rua e não sabiam o que fazer no seu município internamente, enfim. E aí, chegando a essa reclamação a consórcio, o que a gente podia fazer de forma regionalizada? Então, nos moldes do consórcio de saúde, resolvemos, então, imitá-los pelo lado bom e tentar credenciar clínicas veterinárias para que realizassem o primeiro impacto que seria no controle populacional a esterilização desses animais, principalmente de rua, e de animais que têm acesso à rua ou que não possuem tutores, proprietários. Então, hoje, o consórcio, ali a gente tem a demonstração geográfica dos 18 municípios presentes. Pode passar? E aí, a partir de 2018, quando a gente teve a problemática, em 2019, a gente reuniu as entidades que precisavam conversar sobre controle populacional, enfim, responsabilidade enquanto tutores, educação sanitária de forma geral. E aí, em 2018, teve a primeira conversa, em 2019, a gente conseguiu constituir o primeiro edital de credenciamento de clínicas veterinárias, né? E aí, através do edital, a gente conseguiu, pela primeira vez, credenciar cinco clínicas veterinárias. Então, nesse primeiro momento, eram clínicas veterinárias locais. A gente teve a presença de uma clínica interessada no edital que realizava mutirões de castração, né? Através de carretas, de ônibus, enfim. E aí, essa clínica também contemplava quando havia uma necessidade maior de mutirões, tá? Uma coisa comum a esses municípios é que a maioria deles também tinham, eram oficiados pelo Ministério Público para que se fizesse alguma coisa com relação ao controle populacional. Então, após esse credenciamento das clínicas, a gente começou, então, com as castrações em massa, né? Então, a gente teve aí, num primeiro momento, o levantamento dos municípios, do quanto que era esse problema, né? Então, a gente tinha, num primeiro momento, os agentes de saúde fazendo esse levantamento nas casas. E aí, em 2019, quando a gente iniciou as castrações, 2018 e 2019, a gente conseguiu ter um montante ali de quase 1.500 animais castrados, tá? Isso ainda com recurso próprio, né? Dos próprios municípios interessados. A partir de 2020, né? Através do deputado Márcio Machado, a gente começou a receber emendas parlamentares. Então, a gente tem aí, a gente já teve hoje quatro emendas, né? Num montante de 550 mil reais. E, através das emendas, a gente já conseguiu castrar quase 3.500 animais, tá? O projeto como um todo, hoje, ele já está aí com quase 10 mil animais castrados. Desses 10 mil, a gente tem esses 3.500 através de emenda. e o restante desse número ainda com recursos próprios, né? Como necessidades, a gente ainda precisa... Andressa, um minuto para concluir, dê por gentileza. Como necessidade, a gente ainda precisa informatizar isso, né? A gente castra esses animais, eles são microchipados. Então, a gente ainda precisa de um sistema ou de um software que, por sinal, a gente vai começar a testar esse ano. Então, o consórcio está fazendo uma parceria com a outra associação e a gente vai ter aí instituído para poder fazer o arquivamento desses animais que são castrados através do meu pet cidadão, que vai ser o nome do programa, né? Que já existe e a gente vai começar a testar e rodar ele esse ano. E outra coisa que a gente precisa também é quando a gente fala em controle populacional, né? Animais aí que têm acesso à rua, principalmente os que têm tutores, é ter uma fiscalização, né? Então, um dos objetivos do consórcio também é ter minutas de projetos de lei para que sejam, então, aprovadas nos municípios leis de responsabilidades para que o seu tutor cuide do seu animal, né? E, através disso, então, o município precisa fazer aí uma fiscalização e, se tiver alguma coisa inadequada, né? Alguma situação inadequada que seja, então, cobrado, né? Então, fiscalizado e, se tiver alguma autuação, que assim seja feita. Muito obrigado, Andressa. Se algum dos deputados tiverem alguma pergunta, vale ressaltar que agora, em 2023, ainda não foi paga a emenda. Deputado Padre Pedro, seja muito bem-vindo. Nós temos ainda R$ 336 mil para serem pagos para a Serra Catarinense e mais R$ 300 mil deste ano. Então, nós temos R$ 636 mil. Além disso, o Cisama está sendo exemplo para o governo Jorginho Mello, que lançou o programa Pet Levado a Sério. Nós vamos castrar R$ 85 mil animais em Santa Catarina, para municípios até 100 mil habitantes. São R$ 281 municípios. E o Cisama está sendo como case, apresentando essa proposta para que a gente possa estadualizar agora o programa de castrações. Deputado Fernando. Deputado Márcio, eu quero só parabenizar, principalmente por essa ação das emendas para o consórcio, a chamada emenda guarda-chuva, onde consegue atender todos os municípios da região. E nada se cria, tudo se copia. Então, vou te falar, e pedindo a tua autorização, que eu vou começar a atuar dessa forma também, porque dessa forma a gente consegue otimizar os recursos, ter um resultado mais rápido dos recursos, e atender realmente aquelas pessoas, a população que pede esse cuidado, e, principalmente, esse controle populacional de animais domésticos. Tem um projeto de lei, de minha autoria, projeto de lei não, uma lei de minha autoria na Assembleia Legislativa, com a qual o deputado Márcio Machado foi relator, que agora a gente tem uma cobrança forte ao governo do Estado pela regulamentação desse controle populacional de animais domésticos em Santa Catarina, que a lei foi aprovada, foi ano retrasado, não é, Márcio? Mas ainda não foi colocada em prática a regulamentação e gostaria muito, com a pressão popular, com o apoio do Parlamento, do consórcio, de todas as pessoas que trabalham nesse segmento tão importante para a sociedade, que a gente consiga ter essa regulamentação e colocar em prática essa ação tão importante. Muito obrigado, Andressa. Salva de palmas, então. Muito obrigado. Cumprimentar a Mary, nossa vereadora eleita em Correia Pinto, seja bem-vinda. Andréa Mendes também, seja bem-vinda, nossa diretor do Hospital de Ponte Alta. Assim, convido a Daniela da Capra, Associação Catarinense de Proteção dos Animais de São Joaquim. É muito bem-vinda, tem cinco minutos. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, deputado Marcios, pela oportunidade. Meu nome é Daniela. Gostaria de iniciar cumprimentando os estudantes. Que bom vê-los aqui. Eu sou presidente da Capra Associação Catarinense de Proteção aos Animais do município de São Joaquim. Fiquei muito feliz em conhecer a Andressa, porque fomos já beneficiados com os recursos, deputado Marcios, incansável nessa causa. E nós, do município de São Joaquim, temos hoje um problema gravíssimo na questão do controle de natalidade, esse controle populacional dos animais. Então, quando pudemos estar aqui, ouvir a fala da Andressa, ouvir a fala do deputado Marcios, para nós hoje, a Capra, para nós hoje, é um dia importantíssimo. Nós hoje temos lá em São Joaquim quase 30 mil habitantes e acredito que temos quase essa população de animais. Nossa questão, muitos animais de rua. Estamos com um programa com a prefeitura, porém, com a prefeitura de São Joaquim, nós conseguimos fazer apenas 58 castrações por mês, apenas cadelas, somente as fêmeas. E com a verba Cisama, a emenda ajuda deputado Marcios, estamos conseguindo ampliar. 58 castrações hoje, para nós, por mês, é muito pouco ainda. Em São Joaquim temos outros problemas, como maus-tratos. Além da castração, temos muito abandono. Então, hoje, para nós, em São Joaquim, é necessário ainda muito a se fazer. A Capra, ela é uma associação de voluntários. Então, nós precisamos ainda de muitos recursos, porque pensamos ainda, deputado e alunos, que é uma questão muito cultural. Precisamos ainda aprender a amar, aprender que toda a vida importa, que apenas ter uma cadela onde ela vai criar seis ou oito filhotinhos e largar na esquina ou na porta do meu vizinho não resolve o problema. E a nossa questão hoje está gravíssima perante essa questão. Então, sendo que a castração ainda é a melhor solução. Temos ainda o projeto do Canil, o qual o deputado Márcio já nos enviou recursos e estamos ampliando. O canil é apenas um lar temporário. Ele não pode ser um lar para os animais ficarem lá todo o tempo. Ele não pode ser a casa deles, porque, ainda assim, os cães têm seus direitos violados. Quando um animal tem seus direitos violados? Quando ele está sem alimento, sem água, sem remédio, com uma corrente curta, no sol ou na chuva ou sem dignidade alguma, sem respeito, sem carinho, tudo isso, ele está tendo seu direito violado. E o canil vai ser, para nós, muito bom, porém, um lar de passagem. Ele vai ser apenas um lar onde os animais vão passar por lá e, a partir dali, fazer uma adoção responsável. Estamos fazendo, hoje, em São Joaquim, uma feira de adoção a cada mês. Estamos num projeto, o deputado com a doutora Vanessa Cavalazzi, a promotora, abraçou a nossa causa, onde estamos junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Agricultura e Bem-Estar. E, sendo assim, amenizar a questão dos animais, dos animais abandonados, dos animais de rua e dos animais maltratados. porque, além de tudo isso, muitas vezes, nós precisamos ir lá na casa do tutor, o dono do cachorro, que está maltratando, que está deixando o animal doente, que está, às vezes, abusando do animal. temos N questões para resolver nessa questão. Estando, hoje, vendo aqui muitos estudantes, eu faço um apelo. Aprender a amar os animais, olhar os animais, ver que toda a vida é importante, abraçar uma causa, adotar um animal, é um ato de amor. É algo que vai fazer a diferença. deputado Márcio, em nome da Capra de São Joaquim, a instituição que eu sou, eu sou voluntária há mais de 20 anos, agradeço esse momento. Muito obrigada a todos. Pessoal, uma salva de palmas, então, para a nossa presidente, a Daniela Mendonça Goulart. Nossa gratidão eterna, pelo trabalho que vocês fazem. O próximo ano está garantido, conforme o combinado, 124 mil reais para nós melhorarmos a estrutura lá do Canil. E a gente precisa realmente ter esse olhar, esse amor, e eu fico muito grato de você estar aqui e a brilhantar ainda mais a nossa sessão. Muito obrigado. Muito obrigada. Nessa linha, quero convidar, então, a gerente do Centro de Controle de Zonoses de Lages, o nosso CCZ, a Fabiula. A Fabi, por favor. É muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos deputados. Então, pessoal, o Centro de Controle de Zonoses hoje é referência na atuação de controle populacional de cães e gatos, devido à equipe que atua hoje no centro, com quatro médicos veterinários. Até agora, em outubro, foram contabilizadas 3.806 castrações. Desde o ano de 2015 até agora, foram realizadas 17.294 castrações. Então, eu tenho o maior orgulho de representar o CCZ e de representar a equipe de médicos veterinários que atuam mesmo com escassez de medicamentos, de equipamentos, mas que nós estamos lá trabalhando incessantemente, diariamente, para fornecer um bom atendimento aos animais que são recolhidos, principalmente aqueles animais que sofrem maus tratos. Então, nós temos esse acolhimento, esse recolhimento, a reabilitação desses animais. E eu me sinto muito bem por isso. os nossos desafios e perspectivas para o futuro, então, seriam os recursos limitados, a necessidade de investimentos em infraestrutura e pessoal. No primeiro semestre, nós estávamos atuando em apenas duas médicas veterinárias. E mesmo assim, o serviço continuou e continua. Então, nós precisamos muito do apoio de todos vocês para que esse trabalho continue. O CCZ de lajes tem um potencial gigantesco. As pessoas precisam olhar com mais carinho. E é isso. Pessoal, eu tive a oportunidade de ir lá na gerência da FAB conhecer o CCZ. É uma estrutura muito boa, uma estrutura que nós precisamos ajudar mais, mas lá tem vários animais para adoção, quem quiser adotar um cão, quem quiser ter um amigo dentro de casa, porque o cachorro, deputado Altair Silva, é uma medicina, uma medicina de cura, de amor, de perdão, é uma medicina extraordinária. Então, é importante as pessoas entenderem que precisa adotar. Eu quero parabenizar o seu trabalho. A FAB tem um sonho de um dia ter um hospital público, e esse sonho nós estamos sonhando juntos, um dia vai tornar a realidade, para que a gente possa realmente dar essa atenção especial a esses anjos de quatro patas que não falam com palavras dos humanos, mas falam com atitudes, falam com gestos, com ensinamentos de sabedoria profunda. Então, muito obrigado pelo teu trabalho, Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Beleza. Obrigada. Salva de palmas, então, para a nossa gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Fabiola Heddel. Agora, quero convidar de uma forma muito especial a Nilmara Endres, nossa presidente da Associação de Proteção Animal Focinhos Mágicos, que faz um trabalho extraordinário, não só em Correia Pinto, mas em Ponte Alta, em vários lugares. É uma mulher que orgulha muito, como as outras meninas se apresentaram à Proteção Animal? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia aos jovens, aos deputados e aos presentes. Muito obrigado, Márcio Machado, pelo convite, por dar voz à nossa voz. Lutamos por aqueles que não têm voz. Lutamos por aqueles que diariamente estão sendo negligenciados, sendo vítimas de maus tratos. E a ONG, estou com muito prazer aqui representando a ONG Focinhos Mágicos de Correia Pinto. Nós existimos há 10 anos e o nosso trabalho é incansável. Temos a utilidade pública municipal e estadual. Senhores deputados, façam pedido a todos. Vamos juntos nessa causa. pode trazer, mandar enviar para nós através da ONG as emendas, porque agora nós podemos receber. Essa causa não é só minha, não é só das protetoras que estão aqui, é de todos nós. Muitos falam, muitos riem. Ah, só lida com bicho, só lida com cachorro e as pessoas. Eu trabalho na saúde há 35 anos, eu trabalho com pessoas, mas cansei de ver horror a maldade daqueles que não sabem e não podem se defender. Lucas Neves, você que é da região, mora em Correia Pinto, entre nessa causa, entre nessa luta. Nós da ONG, Focinhos Mágicos, pela primeira vez, no Brasil todo, faz dois anos, nós conseguimos prender, junto com o delegado e o Ministério Público, fazer pressão, o caso Paquetá, que teve no Brasil todo. E foi inédito, porque nenhuma prisão de maus traços dos animais ficou, se pagou fiança e era solto, ele ficou até o julgamento. e levou a cinco anos de penalidade, cinco anos. Isso, para nós, é uma vitória. E mês que vem, tem outro caso de zoofilia, de uma égua. É, lá na nossa ONG, Jaguatirica, na semana passada, servo, chega de tudo, e nós não podemos fechar os olhos. É tão abrangente, é tão grande o nosso trabalho, que nós precisamos de respaldo, que nós precisamos de todos os deputados. Nós precisamos trabalhar junto, porque o trabalho do deputado é buscar os recursos, é buscar trazer para nós o nosso dinheiro, dos nossos impostos. É nada mais justo que venha para o nosso município. Esse é o trabalho do deputado. E eu, como vereadora eleita, também vou buscar, vou chegar nos seus gabinetes e espero que vocês façam essa boa parceria com nós, porque trabalhar com os animais é saúde, é segurança pública. Eu entrei na política, não usei a causa animal para me eleger, eu estou usando a política para fortalecer a causa animal. Então, senhoras e senhores, pessoal jovem, entre também nessa luta, vamos trabalhar, porque muitos pais ainda acham que o animal tem que ficar no fundo do quintal, amarrado, passando fome, que bicho é bicho tem que morrer, que não tem valor nenhum. Vamos trabalhar os seus pais, vamos trabalhar o seu vizinho, vamos fazer as palestras, vamos trazer para nós, junto para nós, para valorização. Muitos dizem, eu cuido, eu tenho um animal, eu cuido, está aí os outros, e os outros que estão na rua. Alguém tem que defender, alguém tem que fazer alguma coisa. e isso nós estamos aqui, os depostados estão aqui, e nós temos que abraçar a comunidade, abraçar essa causa. Sobre políticas públicas, é difícil, é difícil trabalhar, é difícil trazer, mas nós precisamos, nós precisamos, senhores deputados, dinheiro tem, nós só precisamos que ele venha até nós, porque tem esse respaldo do nosso trabalho, 10 anos de ONG Focinhos Mágico, e com muito orgulho, 1.500 castrações nós conseguimos, ou através do Márcio Machado, ou via fórum. Isso, no nosso município, que tem 16 mil habitantes, tem uma relevância muito grande, que é 3 mil a 4 mil animais a menos na rua. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nilmara, salva de palmas, essa guerreira, colocou na cadeia, um bandido de Ponte Alta, que fez abuso com cachorro, dentro de uma creche, servidor público, dentro de uma creche, foi filmado, e ela não desistiu de colocar esse, esse indivíduo aí, né? Pois bem, então, dando continuidade, se não se empolga aqui, tenham todas as reuniões, quero convidar a presidente da Associação Lajiana de Proteção aos Animais, a ALPA, Ana Laura. Seja muito bem-vinda, Ana. Com a palavra. Bom dia a todos. Eu mandei um material, não sei se vai ser passado ali, mas eu só vou puxar rapidinho aqui no meu celular, para eu não perder a linha de raciocínio. Bom, vamos começar. então, sou representante da ALPA, Associação Lajiana de Proteção aos Animais. A ALPA, ela já tem duas décadas de atuação em lajes, apesar de nos últimos anos, né? A ALPA, ela já, ela não estava tendo uma ação tão efetiva. Há cerca de dois, três meses, minha equipe, que somos ativistas na causa animal, há pelo menos oito anos, trabalhando em projetos que não eram ONGs, né? Mas eram projetos próprios nossos, sem recursos financeiros, governamentais, nem nada do tipo. Nós resolvemos, conversando com os dirigentes da ALPA, nós assumimos, né? A Associação Lajiana de Proteção aos Animais, com o intuito de começar a trazer, né? Mais representatividade para a causa animal que para a nossa região e conseguir trabalhar melhor, né? Conseguir buscar emendas nos próximos anos. Então, nosso trabalho como ALPA ainda é um pouco recente. Como nós nos conhecíamos antes como projeto animal de rua, com esses oito anos de atuação, nós promovemos pelo menos 400 adoções, o que é um número bem gratificante para a gente, já que éramos apenas em três pessoas. nossa atuação, principalmente, é através das redes sociais e feiras de adoção mensais, né? A gente tem um calendário de feiras de adoções mensais aqui em Lages. Nessas feiras, nós doamos os animais que são resgatados por nós e também abrimos espaço para protetores dependentes, né? Que possam levar seus animais para serem doados na feira. Além disso, trabalhamos também na conscientização de proteção, bem-estar animal. nas escolas, esse é um projeto da Alpa que a gente está continuando, está viabilizando para continuar e, sempre que possível, a gente faz o assistencialismo, né? Referente a animais que estão em vulnerabilidade, que são os animais que sofrem abandono, animais de pessoas que não têm recurso financeiro para cuidar do seu animal, né? E, sempre que possível, a gente faz o resgate, porém, o objetivo da Alpa não é ser um abrigo. O problema de ter animais nas ruas são as pessoas que abandonam os animais, né? Que não reconhecem um animal como ser senciente. E o nosso objetivo, nossa missão como Alpa é transformar a sociedade. E, para transformar a sociedade, a gente precisa do apoio, né? Dos governos municipais, do governo do Estado e também do governo nacional. Lages, desde 2010, é conhecida como metrópole, né? Nós estamos em uma região metropolitana. Isso quer dizer que Lages, ela influencia e compartilha a infraestrutura com mais 22 cidades. Lages é uma, a gente entende Lages como uma chave para a gente mudar a realidade dos animais aqui da nossa região. Dessa região que é tão grande também em Santa Catarina e tão importante para o funcionamento do Estado. Apesar de termos números muito bons de castração, profissionais muito bem qualificados e aplicados, tal como a Fabiola dos Centros Zonoses comentou, nós temos uma margem de quantidade de castrações mensais e anuais bem grande cada vez crescendo, mas ainda não é o suficiente. De acordo com uma pesquisa da OMS de 2022, temos cerca de 40 animais abandonados em cidades do porte de Lages. Então, 3 mil, 4 mil, 5 mil castrações por ano não é o suficiente. Nós precisamos de projetos bem mais agressivos para conseguir fazer o controle populacional na nossa cidade. além disso, também peço que os senhores tentem articular junto conosco a instalação de uma delegacia de proteção animal em Lages, que abranja toda a região metropolitana de Lages, pois apenas através da fiscalização e das pessoas realmente sendo punidas e vendo que os crimes contra os animais realmente têm punição, só assim que a gente vai conseguir, de fato, conscientizar as pessoas, conseguir frear um pouco a cultura do abandono e dos maus-tratos que a gente tem aqui, infelizmente, na Serra Catarinense. Para finalizar, além da questão da delegacia, também peço que a gente trabalhe juntos para conseguir criar projetos de castração bem mais agressivos. O ideal, de acordo com as nossas contas, seriam cerca de mil castrações por mês na nossa região para conseguir frear a crescente população de animais e a ALPA está disponível de braços abertos para conseguir trabalhar com o governo municipal e do Estado para a gente conseguir transformar juntos a realidade dos animais na nossa região. Obrigada pelo espaço, Márcio, obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado. Então, uma salva de palmas para a nossa presidente da ALPA, Ana Laura. Gratidão, Ana, pelo seu trabalho. Um abraço a toda a diretoria. E, por fim, então, eu quero convidar a Caroline Ramos, ela é uma criadora de ovelhas, ovelhas em lajes, tem uma atuação muito forte na região serrana para falar um pouquinho sobre a importância do projeto ora aprovado na comissão sobre o ressarcimento quando um leão bairro matar alguma ovelha pelo Estado. Está com a palavra. Bom dia a todos. O meu nome é Caroline Ramos, eu sou médica veterinária e sou produtora rural, venho de família de produtores rurais na região de Cochilha Rica, aqui em Lages. E fui convidada pelo deputado Márcio Machado, agradecer imensamente a ele pela iniciativa do ressarcimento aos produtores de ovinos pela perda dos animais com o leão bairro. Por quê? Porque a atividade de ovinocultura dentro do Estado de Santa Catarina e principalmente na nossa região serrana é de uma relevância muito grande. A grande maioria das propriedades que trabalham com ovinos são pequenas propriedades rurais. O ovino é um animal de ciclo muito curto. Cinco meses de gestação, quatro meses para atingir o peso de abate quando bem conduzido como é bem conduzido no Estado de Santa Catarina inteiro. Há alguns anos atrás, na década de 80, início da década de 90, a média das propriedades de ovinos nas propriedades da nossa região era de 300 matrizes. Aí, após a década de 90, cerca de 1995, houve uma proliferação de leões bairros na nossa região e hoje a média nas propriedades da nossa região é de 20 ovinos, 20, de 300 para 20. Lembrando a vocês que o ovino é um animal que tem uma rentabilidade muitas vezes superior à rentabilidade do bovino, da produção de bovinos, de vacas, entre 50 e 54% na mesma área. Isso aí são números. Então, para a pequena propriedade rural, um aporte financeiro desse tamanho faz muita diferença na remuneração desse produtor durante o seu ano de produção. muito bem, o mercado para a produção de cordeiros e para a produção de matrizes para abate está aberto no Meio Oeste, principalmente no Meio Oeste de Santa Catarina. Nós tivemos esse final de semana numa exposição em Omerê, que é pertinho de Videira, com 800 ovinos dentro de uma cidade na Praça Municipal da cidade de Omerê. 800 com uma comercialização lá em cima de cordeiros. Hoje, 5% do que é produzido em Santa Catarina de cordeiros é abatido oficialmente nos frigoríficos. o resto, os outros 95% que são abatidos nos frigoríficos vêm de outros estados. E por que isso? Porque o maior gargalo dentro da produção de ovinos se chama Leão Baio e ele ataca os nossos rebanhos no mínimo duas vezes ao ano. No mínimo duas vezes ao ano. Todas as propriedades rurais da Serra Catarinense já tiveram ataque de Leão Baio e isso faz o que? Desestimula o produtor rural a manter ou aumentar a sua produção a sua produtividade dentro da propriedade com esse animal que uma mulher dá conta de 200 ovelhas sozinha. Então, o homem da propriedade pode estar em serviços mais pesados enquanto a mulher cuida tranquilamente 200 ovelhas porque o bicho é uma maravilha o bicho é um querido certo? Nós não existe para eu trazer para vocês dados oficiais do número de ataques e o número de animais abatidos pelo Leão Baio por quê? Porque não existe uma entidade que busque esses números mas somente para lembrar para vocês durante uma sapecada aí nos anos 90 tem uma música que fala do Tio Beja que diz assim eu sou eu ou tu Leão Baio do Cajuru todo mundo já escutou essa música ela ganhou essa sapecada como mais popular porque o próprio Tio Beja tinha 400 matrizes e hoje não tem nenhuma simplesmente teve que acabar com a produção dele de ovinos porque é impossível inviabilizou certo pessoal então essa é a minha fala para vocês estou com muita esperança da aprovação na Assembleia hoje à tarde dessa lei para viabilizar o aumento da produção de cordeiros em Santa Catarina e principalmente na região serrana com uma boa remuneração cada vez melhor para o produtor rural obrigada Márcio e obrigada a todos muito obrigado uma salva de palmas para a nossa engenheira Caroline Ramos a gente fica muito grato a tua presença brilhantou ainda mais a nossa sessão para encerrarmos então quero agradecer a todos muito mas muito obrigado pela nossa reunião da comissão deputado Fernando Crelin deputado Oscar Gutz deputado Lucas deputado Padre Pedro que está aqui também então antes do posto dou por encerrado a nossa presente sessão muito obrigado e um bom dia de trabalho a todos Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma